Gostou desse berço aí? Tá lindo, não tá? É aqui da Elos Baby. Agora eu vou te dar um conselho. Se você gostou desse, venha até a loja que você vai gostar de muitos outros, porque são tantos modelos aqui. Você que tá montando o quarto do neném, monta antes de passar aqui não. Vem dar uma visitada nessa loja, porque realmente tem muita coisa bonita, legal. Assim, o enxamal completo do seu neném, o Moisés, o kit, tudo você vai encontrar aqui, viu? Tapete, inclusive esse berço aqui, Cristina, que a gente vai passar preço, né? Isso, ele transforma em minicama, tem cinco alturas no estrado. O gavetão dele é opcional. Ele tá saindo quatro parcelas de 58 reais. Então esse preço sem o gavetão é opcional, né? Aqui, olha, tem uma cômoda também. A gaveta corre super bem, com trava. Olha a profundidade dela, bem... cabem todos os pacotes de fralda aqui dentro, viu? Aqui, ó, acrílico, né? Mostra a segurança do bebê. Vai sair por quanto essa? A cômoda com a porta lateral tá saindo quatro parcelas de 81 reais, o valor à vista em quatro vezes. Quatro parcelas de 81 reais, o valor à vista? Em quatro vezes. Quatro vezes ela tá fazendo pra você. Agora, vamos caminhar um pouquinho mais? Olha quanto, gente, quanta coisa bonita, quanto móvel bonito tem aqui pro quarto do seu neném. Tem a bicama, tem esse berço aqui também, que tá demais. Se você quiser fazer uma cortina também, essa ficou um doce, assim, tudo combinando, né, Cristina? Muito linda, né? Isso é que é legal. Então dá uma passada aqui na Elos Beb, que você não vai se arrepender, vai encontrar tudo o que você precisa e facilidade no pagamento também, que vocês estão fazendo em quatro vezes sem juros. Isso. Né? Vocês abrem todos os dias. De segunda a domingo. Tá? Os endereços são... Santo André, 4992-9921. Temos em São Bernardo, o telefone é 4122-2100. Em Pinheiros, 3068-9091. E aqui no Larcenter, 6222-3056. O nome é... Elos Baby. Não esquece. Elos Baby. Obrigado.